Você não sai do mensageiro, arrumou a coisa que me disse, só me apaixonar Eu não esqueço o salmãozinho, a mão vai fazer você, me deixa desperdiçar Você não sai do mensageiro Ah, menina, quando te vejo que quem está no de casa Ah, menina, é continuo com mais o que você passa Oh, 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 oh Ah, menina, é continuo com mais o que você passa Ah, menina, é continuo com mais o que você passa